É, nada de airsoft, quarentena continua, não sei mais nem que dia da semana é. Deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. O Panamá vinha sendo comandado por um ditador militar desde 1983, o ditador Manuel Antonio Noriega, que havia chegado ao poder através de corrupção, envolvimento com o tráfico de drogas e com ataques contra outros políticos, passou a ter problemas em controlar a população após embargos criados pelos Estados Unidos. Noriega se virou contra as 10 mil tropas norte-americanas estacionadas no Panamá, e ambos começaram uma série de provocações. Inclusive, em uma das bases, apenas um campo de golfe separava as famílias e soldados norte-americanos da base militar panamenha. As tensões militares aumentaram quanto mais as tensões políticas pioravam, já que o povo panamenho clamava pela volta da democracia. Em outubro de 1989, um grupo militar panamei contrário à ditadura de Noriega conseguiu capturá-lo, e o plano era entregá-lo ao governo dos Estados Unidos, onde ele era acusado de tráfico internacional de drogas e crimes políticos. Devido a uma série de confusões, as tropas fiéis a Noriega conseguiram libertá-lo e acabar com os revolucionários. Noriega estava furioso e sedento por vingança. Seus olhos se voltaram contra os soldados norte-americanos no Panamá. Em 16 de dezembro do mesmo ano, um soldado norte-americano foi morto no checkpoint, e outro foi capturado com sua família e eles foram torturados. Isso foi estopim para o início da Operação Just Cause, com o intuito de tirar o ditador Noriega do poder. Em 20 de dezembro de 1989, 10 mil paraquedistas, maior movimentação destas tropas desde a Segunda Guerra Mundial, pularam em vários pontos importantes do Panamá a uma hora da manhã, e em conjunto com o apoio das tropas que já se encontravam em terra, iniciaram uma série de curtos conflitos que ficou conhecido como a invasão do Panamá. Esse episódio é a principal fonte de inspiração para o meu kit de airsoft, baseado no exército americano entre os anos 1980 e 1990. Outro conflito que gerou muito material de referência para montar esse kit tão icônico foi a Guerra da Bósnia. Apesar de não estar diretamente envolvido em combates, muitas tropas do exército norte-americano foram enviadas com peacekeepers pela ONU. As tropas não entraram em combate, mas pelas imagens e principalmente fotos, a Chase Lodalt combinou muito com o ambiente europeu de fundo. É quase como se todo esse uniforme, essa camuflagem, tivesse sido projetado para um conflito em terras europeias, né? Por que será? Enfim, além dos conflitos reais que os soldados com esse equipamento estavam presentes, há uma influência muito grande por parte de muitos jogos para ter criado essa vontade grande de montar esse loadout para airsoft. Talvez o principal tenha sido o jogo Operation Flashpoint de 2001. Não é que nessa época eu já tinha interesse por jogos militares, ou por militarias de forma geral, muito menos por conflitos, né? Afinal, eu só tinha uns 12 anos. Mas nesse jogo, Operation Flashpoint, ele se destacava muito em relação a outros jogos dessa mesma época. Você tinha uma ilha inteira para combater os soviéticos em 1986, e não era limitado a corredores ou scripts como em outros jogos. Além disso, era muito difícil. Você matava o inimigo com um tiro só, mas também morria fácil. Por causa desses diferenciais, joguei muito Operation Flashpoint, e passei a criar uma certa apreciação grande, assim, pelos uniformes e equipamentos que os soldados que você jogava usavam no jogo. Um jogo mais recente, que me trouxe uma experiência muito boa por justamente trazer como tema um conflito desse período, foi o Warden Conflict. Apesar de ser um jogo de estratégia, em tempo real, com uma câmera aérea e distante do campo de batalha, tinha uma história muito bem feita da invasão da União Soviética nos Estados Unidos, e personagens marcantes que apareciam nas cutscenes e transmissões. E eram justamente nessas cenas que era possível também ver de forma clara a reprodução do mesmo loadout que eu estou tentando recriar para os jogos de Airsoft. Aliás, já tenho vários amigos que possuem esses loadouts, esses equipamentos, pronto para a gente se reunir e participar dos jogos. principalmente se for naqueles eventos com ênfase em temas que prezam que os jogadores tenham os equipamentos mais reais possíveis. Só falta essa quarentena acabar. Agora, vamos ver como ficou meu loadout West Army entre as décadas de 80 e 90. De uma forma geral, a aparência do uniforme e os equipamentos ficaram muito bons, e eu fiquei muito feliz com o resultado final. A Airsoft também dá um feeling muito sólido. Acho importante destacar que o bigode faz parte do kit sim, e quem pretende recriar esse kit e puder crescer no bigode é recomendado. Inclusive, ajuda você a jogar melhor. Sobre os detalhes desse loadout, enquanto nos kits modernos os carregadores são guardados de forma paralela em relação ao plano frontal do tronco, os porta-carregadores desse kit são armazenados perpendicularmente. Novamente, enquanto os kits modernos usam elásticos ou abas com velcro para fechar os portas-carregadores, esse depende de um sistema de clipe. É um pouco complicado para quem não está acostumado, como eu. A Airsoft que eu estou usando é uma cópia do rifle M16A3, feita pela cima. O modelo específico é o CM-009. A aparência desse rifle é muito clássica e facilmente reconhecida. Ela também é bem grande. Quase não consigo fazer caber nos frames de filmagem se eu segurar ela de forma horizontal. Fico imaginando que poderia ter problemas para jogar em lugares feio apertados. O corpo e o cano da Airsoft são feitos de metal, enquanto o resto dos componentes externos são feitos de plástico, como uma de verdade. Esse Airsoft não está no modelo correto para esse kit. Eu vou explicar melhor. Existem vários modelos de M16 que foram sendo feitos com o passar dos anos. Os dois modelos que foram usados por soldados na época desse kit foram a M16A1 e a M16A2. Eu criei uma M16A2 Airsoft. Repare que ela tem, nesse detalhe, que o carry handle é fixo no upper receiver do rifle. Enquanto que em modelos mais atuais, essa parte pode ser retirada, como vocês podem ver aqui na M4 e nesse outro modelo de rifle é a M16A4. Hoje, para eu ter conseguido uma M16A2 Airsoft, teria que comprar uma M16A1 e trocar o handguard, mas financeiramente não compensava. Então peguei uma M16A3. Não é o ideal, mas para o meu gosto já está de bom tamanho. Enquanto eu fazia o vídeo, eu ficava lembrando de vários jogos e como o uniforme ficou parecido com algum deles, principalmente o Operation Flashpoint. Eu também lembrei da forma desengonçada como os personagens se movimentavam. Então, enquanto eu estava vestido, eu tentei imitar a forma como eles corriam, se movimentavam e miravam. Ficou bem estranho, então eu acho que eu consegui atingir esse objetivo. Seguindo adiante, eu preciso falar de uma parte muito importante desse loadout. O kit não estaria completo, como está, sem esse colete à prova de balas aqui, conhecido como Pescat Vest. Acredito que adiciona muito para o visual do kit, mas ele não é meu. Ele foi emprestado como um extra para vocês curtirem também. Tudo isso, graças à VUnity. A VUnity é uma loja de acessórios militares em São Paulo. Essa loja fantástica existe desde 2004 e é especializada na venda de muitos uniformes militares de praticamente todos os cantos do mundo. Além das roupas e uniformes, eles também têm muitos acessórios e utensílios que deixam qualquer um que gosta dessas coisas, que curte militaria de forma geral, maluco quando entra nessa loja. Muitos itens eu consegui comprando deles lá da VUnity, como por exemplo, essa parte do suspensório do kit Alice e com os pouches, assim como também para a coifa do capacete. Esse lugar mágico é mantido pelo super simpático Vini e também pelo querido Magnum. Infelizmente, devido à pandemia, eles estão fechados para o público geral, mas estão a toda pelo atendimento online e dá para marcar um atendimento personalizado no local. Se você tiver uma chance de ir à VUnity, não perca. Bem, vamos voltar então a falar dos detalhes do loadout. Começando onde paramos, o Passget Vest. Eu vou tirar aqui o Alice para mostrar ele um pouco melhor. Vou colocar ali no cantinho, mas calma lá, a gente já volta para falar dele. Assim como outros coletes à prova de bala, ele prende um pouco a mobilidade do seu tronco e também é bem pesado, aproximadamente 5 quilos. Calma, não se preocupe. Está tudo bem com o colete. Aliás, ele foi feito para aguentar tiro, né? Eu gostei muito dele. Ele vai deixar saudades até conseguir um para mim e agradeço mais uma vez o pessoal da VUnity por me emprestar, mas para os meus jogos de Airsoft, eu vou jogar sem ele. É muito mais leve e também suave, assim. O legal é que mesmo sem o colete, a aparência geral desse loadout ainda se mantém muito icônica e o loadout de forma geral não fica faltando nada para um jogo de Airsoft. Eu ainda não consegui me acostumar com esses porta-carregadores e como você tem que sempre prender o clipe depois para não correr risco de perder nenhum mag. Além dos portas-carregadores, dos dois lados do cinto tem dois porta-cantil, cada um com capacidade para levar mais ou menos um litro de água. 1, 2, 3, FUNK. Seguindo adiante, vou te mostrar mais alguns detalhes. De andulado do suspensório do Alice, eu coloquei uma lanterna de cotovelo. Acho que fica bem estiloso com esse filtro vermelho. Do outro lado, tem um saquinho conhecido como Compass Pouch ou First Aid Pouch. Ele é perfeito para um jogo de Airsoft para levar o pano vermelho e assim facilmente ter acesso a ele para mostrar que você está morto. Mas presta atenção nisso. Esse saquinho aqui, quando chegou dos Estados Unidos por correio, a Receita Federal taxou em 285 reais. Dá para acreditar? Eles consideraram que esse pedaço de pano valia 60 dólares. Eu recorri e consegui não precisar pagar essa taxa, mas esse pessoal aqui é sem noção. Na frente do cinto tem dois porta-carregadores, sendo que cada um leva três carregadores. Eu espero que até o meu primeiro jogo de Airsoft com esse kit eu esteja mais habilidoso com ele. De novo, os dois cantos de água, cada um de um lado do cinto, mas eles ficam um pouco para trás. E finalmente na parte de trás do cinto temos um butt pack de aproximadamente 7 litros de volume. O acesso dele nas costas é relativamente fácil, mesmo com a tampa fechada. O problema é que não é tão fácil abrir as fivelas. Eu teria que tirar todo o suspensório para conseguir desamarrar as fivelas e levantar a tampa. O par de luvas que estou usando é conhecido como luvas Nomex. Elas eram primeiramente feitas para pilotos, mas muitos soldados davam um jeito de conseguir, pois elas eram muito boas. O capacete que estou usando é uma cópia de plástico do capacete Pesget, envolto numa coifa na mesma camuflagem do uniforme. E por volta tem essa banda conhecida como Cat Eye Band. Essa coifa é de verdade e tem uma patente de cabo na frente. Eu não gosto de usar patentes nos meus uniformes para Airsoft, mas se tirasse eu poderia rasgar, então não quis arriscar. Esse conjunto de cinto e suspensório com porta-carregadores, cantins e buttpack é conhecido como Alice, que é uma abreviação em inglês de All Purpose Lightweight Individual Carrying Equipment. É um pouco desengolçado para mim que não estou acostumado, mas é muito leve e bem prático. O uniforme que eu estou usando é o BDU, abreviação de Battle Dressing Uniform, na camuflagem in Udolans. Tenho pronto dois tags escritos com meu sobrenome e US Army para costurar logo em cima dos bolsos superiores da gandola, mas eu ainda não tinha terminado a tempo para esse vídeo. Também tem uma bandeira americana para costurar no ombro. Enfim, esse kit tão especial para mim, eu queria há muito tempo terminar de montar para poder mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Ah, vocês querem ainda saber o que aconteceu com o Noriega? Bem, na madrugada da invasão, enquanto os paraquedistas desciam bem em cima dele, o Noriega fugiu e se esconder em vários lugares até conseguir refúgio na Embaixada do Vaticano no Panamá. Os americanos não podiam invadir e capturar ele por respeito às várias leis e acordos internacionais. E também tinham que segurar a população que queria invadir o lugar e linchar o ex-ditador. Começava então a operação Lift Package ou Presentão, porque isso tudo estava acontecendo no final de dezembro, no Natal. Os soldados montaram vários altos-falantes em volta da Embaixada do Vaticano e durante dez dias, dia e noite, sem parar, ficaram tocando música no volume máximo. O serviço de inteligência disse que era para atrapalhar tentativas escutas da negociação do rendimento do ex-ditador. Mas todos nós sabemos que não era bem para isso, né? Basta olhar as músicas que estavam tocando como Danger Zone, Give It Up, Run Like Hell, Never Gonna Give You Up, Born to Run, Bring Down the Hammer, Don't Feel the Reaper, No More Mr. Nice Guy, Shot in the Dark. Eu queria muito, mas eu não posso tocar essas músicas aqui por motivos de direitos autorais. Mas eu recomendo muito procurarem por uma playlist no YouTube com o nome Operation Lift Package. Depois de dez dias, Noriega não se entregou, mas basicamente foi entregado pelos embaixadores do Vaticano ao FBI e ao DEA. Ele então foi extraditado para os Estados Unidos e condenado a 40 anos de prisão.